Agora a gente vai trazer os dados da pandemia aqui em Alagoas nas últimas 24 horas. Quem traz pra gente o resumo é o repórter Neto Mota, que está conosco ao vivo. Neto, quantos novos casos de ontem pra hoje e óbitos? Conseguimos baixar ou ainda estamos naquela média ali de 20 óbitos por dia? Boa noite mais uma vez, Neto. 541 novos casos nas últimas 24 horas. Foi essa a informação trazida pelo último boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde, a CESAL. Óbitos permanece na mesma média, foram 20 registrados também nas últimas 24 horas. Sendo 7 mortes registradas aqui na capital e 13 nos municípios do interior. Na tabela atualizada com os números da Covid-19 aqui em Alagoas, nós já temos até o momento 173.662 casos confirmados. Os pacientes que já finalizaram o período de isolamento estão recuperados, 165.269 casos em investigação laboratorial. Esse número diminuiu, está em 10.693. Ontem passava dos 12 mil. Óbitos nos 102 municípios de Alagoas, 4.220 até agora, de acordo com o boletim. Só lembrando que nós vamos agora para um final de semana de flexibilização. Então vem o apelo da CESAL para que as pessoas garantam aí todos os protocolos sanitários contra a Covid-19. Edson Moura. Pois é, Neto, porque na verdade nós ainda estamos numa estabilização. Nós ainda não estamos registrando queda, nem de casos, nem de óbitos. O que é estabilização? Você está há mais de 14 dias com aquela média de casos e com aquela média de mortes. Lembrando que a gente já chegou a ter 24 óbitos, 23. Estamos essa semana aí numa média de 20 óbitos. É menos do que estava, mas ainda é um patamar muito alto. Por isso que é fundamental que a gente possa continuar tomando todos os cuidados, né, Neto? Como você bem falou, e ainda hoje a gente vai falar sobre esse assunto, porque esse primeiro final de semana agora, esse final de semana inclusive com feriado, amanhã 1º de maio, Dia do Trabalhador, haverá o funcionamento de coisas que não estavam funcionando antes, né, que foram permitidas nesse último decreto. Como, por exemplo, as praias, né, os restaurantes podem funcionar no sábado e no domingo até as 4 da tarde, os shoppings. Então, para que esse momento, né, de reabertura, de flexibilização possa ser tranquilo, é preciso que cada um faça a sua parte, para que daqui a 14 dias o governo não precise voltar a medidas mais restritivas. E isso vai depender da gente, né, Neto? Sem dúvidas, Edson Moura. E o comportamento do Alagoano vai ser monitorado. Isso porque, além do feriadão, do final de semana, da retomada de alguns setores aí durante essa flexibilização, tem também a campanha do Dia das Mães. Muita gente vai aproveitar que o shopping vai abrir, o centro vai estar aberto durante o final de semana, para ver, então, um presente para a mãe durante essa fase vermelha, porque ainda continua, a fase vermelha não saiu. E, claro, a gente reforça o apelo para que o alagoano se cuide, então, na hora de ir às compras, se preferir, e aos bares que também vão funcionar. Claro que esteja dentro do distanciamento social e garanta aí, no mínimo, a máscara. Volto para você.